Quer ficar de novo, tu já ficou uma vez e quer ficar o tempo todo Batei uma saudade do meu ex, de quando ele me dava calor Tô com vontade de te ver outra vez, mas lembro quando você vacilou Tô sabendo o antídoto pra esquecer Aê! Joga sim mulher, joga, 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 joga Vai, vai, vai! Joga, 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 joga Ah, tô tomando a minha peroga Joga, 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 joga Se fizer gostoso tem abalo de volta Ah, esse abalo é foda Ei, porra É o abalo, daquele jeito Tá ligado, né? Vai, 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 vai Ih, tá faltando alguma coisa, porra MK tá pesado, vai, vai